O empresário sequestrado após assalto é encontrado morto. Vamos direto ao Vale do Paraíba. Alexandre Furtado está lá. A polícia descobriu o crime como em, ô Alexandre, bom dia. Olá, Bate. Muito bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham o SP Noir. Foi através da família, viu? Este empresário de 47 anos foi sequestrado no bairro Guadalupe, em Caçapava. Segundo a polícia, cinco homens tentaram roubar a propriedade. O grupo chegou na chácara, anunciou o assalto, pediu celulares, carteira, dinheiro. A vítima não tinha dinheiro no local. Então ele foi torturado com fios, até que se ofereceu pra sair da chácara e fazer saques no banco. O corpo foi encontrado na estrada rural. Os criminosos ordenaram que o cunhado da vítima destruísse as câmeras de segurança do local e até agora ninguém foi preso, Bate. Tá certo, obrigado, viu? Vamos direto pro helicóptero da Record. Comandante, o Hamilton está me chamando. Um grande abraço, Alexandre.